Olá, boa noite Family Islanders, tudo bem com vocês? Eu sou a Sinara, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Family Island Brasil E aí, como é que vocês estão? Conseguiram terminar o evento da Ilha Florida? Conquistaram muitos pontos na tabela da classificação? Eu estou em quarto lugar E vocês? Comenta aqui embaixo em que lugar vocês estão Eu quero saber, eu estou curiosa E eu vim aqui para contar uma novidade para vocês No meu vídeo anterior sobre o saco rosa Eu disse para vocês que eu tentaria uma façanha aqui no Family Que é prender as minhas cabras Porque elas me dão muito trabalho Toda vez que eu quero leite ou que eu quero pele Eu tenho que ficar procurando pelas minhas cabras Ah, Sinara, tem a lupa? Tem Mas e se elas estivessem presas em um único lugar? Não seria mais fácil? Pois bem, eu prometi que eu ia tentar E eu traria o vídeo aqui no canal para mostrar para vocês Certo? Nós ganhamos agora, neste evento que está rolando agora Que é a Ilha Florida e a Estufa Celestial Nós ganhamos aí cercas E eu disse que eu faria então o vídeo usando essas cercas Para colocar as minhas cabras dentro Bem, essa é a tentativa número 1 de prender as minhas cabras Eu consegui prender a minha cabra No entanto, neste percurso Algo se saiu mal porque eu acabei prendendo O nosso querido xamã Ozi aqui na minha cerca também Então gente, acontece que se eu abrir a cerca agora A minha cabra vai escapar Eu acho que eu vou ter que deixar o xamã preso aqui dentro da minha cerquinha Por enquanto ele está tentando Olha aí, o xamã está tentando usar a mágica dele Para fugir da minha cerca Eu queria muito que ele usasse o seu cajadinho mágico E pulasse fora da cerca e deixasse a minha cabra Então Como prometido, aqui está o vídeo Infelizmente eu acabei prendendo o xamã Vocês podem ver, olha aí Observem que ele vai tentar O seu salto mágico Para tentar sair da minha cerca Mas ele não está conseguindo Xamã, desculpa, eu gosto muito de você Mas eu não posso soltar a minha cabra Então, a minha cabra está presa Infelizmente o xamã também Está tentando sair Não conseguiu Mas eu prendi a cabra conforme eu havia previsto E vocês? Tentem aí prender as cabras Prender a galinha Me contem se vocês conseguiram Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam Gostaram de eu prender a minha cabra? E o xamã nesse acidente de percurso Olha aí, vocês viram? Olha só Ele está tentando aí as mágicas dele para sair Acho que ele vai conseguir, hein? Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês acham que o xamã vai sair Se eu devo soltar o xamã O que eu faço com o xamã Ozzy? Então, espero o comentário de vocês aqui embaixo Aí está o vídeo conforme eu havia prometido Infelizmente teve aí um detalhe a mais Que a gente não esperava Mas eu vou aguardar os comentários de vocês E gravo um novo vídeo aqui então Tá bom, pessoal? Obrigada por terem assistido até aqui Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Espero os comentários, hein? E escreve aqui embaixo também Eu quero mais E aí eu volto com novos vídeos Tá certo? Aguardo vocês Beijos e até a próxima Tchau, ma'am